Fala pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Spitz Alemão Anão, que é conhecido também como Lulu da Pomerânia. Como o nome já diz, é uma raça originária alemã. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se é nova ou novo por aqui inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo que postamos aqui no canal. Vamos ao vídeo. Curiosidade 1. É muito popular. O Spitz Alemão tem caído cada vez mais nos gostos dos brasileiros desde que o cãozinho Bu surgiu, o cãozinho mais famoso da internet e assim aumentando sua popularidade à raça. Alguns famosos começaram a exibir seu cachorrinho nas redes sociais como por exemplo a Pérez Hilton. E em 2018 a raça constou como 12º lugar em raças populares no Brasil e em 2º lugar nos gostos dos paulistanos. Curiosidade 2. Mudam de cor. É muito comum essa raça mudar de cor. Em caso da cor mais comum a laranja, os filhotes são cinzas. Com 4 meses os filhotes têm a troca de pelo para adulto. Assim a cor definitiva começa a aparecer e a sua cor completa vai ser quando ele tiver entre 1 ano e meio a 2 anos de idade. Curiosidade 3. Perfil comportamental. Excelentes companheiros, além de inteligentes, ativos e protetores, o Pomerânia é um cão de raça muito dócil e que adora brincar e se exercitar. Ele está sempre atento, animado e é excepcionalmente dedicado ao seu tutor. Com visitas podem se comportar com desconfiança, por isso, desde filhotes precisam ser encorajados à socialização. Mas está é a mesma razão que os tornam o cão de guarda ideal para o lar. Embora facilmente treinável, esta raça inteligente também pode ter uma veia independente. Se bem treinado, para não latir excessivamente e socializado, o Pomerânia ficará feliz em conviver com outras pessoas e cães. Sua boa adaptação a diferentes climas, robustez, aparência e longevidade são atributos que conquistaram milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. A expectativa de vida média da raça é de 13 a 16 anos. Curiosidade 4. Pelagem exuberante. Os Pomerânias cativam pela beleza de sua pelagem. Impressionante é o tipo de juba ao redor do pescoço e a espessa cauda atrevidamente portada sobre o dorso. A camada externa, longa e lisa, fornece proteção contra fatores ambientais externos como a chuva. Já a camada interna atua como um algodão cobrindo a pele, sendo responsável por manter a temperatura do corpo. Por essa razão, os pelos do Pomerânia nunca devem ser raspados. Para cuidar desta suntuosa pelagem, é importante aparar os pelos com um profissional a cada dois meses e escovar o animal regularmente, em média uma vez por semana, evitando assim a formação de nós. O ideal é que o cão seja acostumado a estes cuidados deste filhote e que o processo seja feito de forma delicada para ser um momento agradável. Curiosidade 5. Tamanho. Com um corpo quadrado e bem torneado, são cães compactos e resistentes. Um exemplar da raça pode pesar entre 1 e 3,4 kg, medindo entre 18 e 24 cm de altura na cernelha. Curiosidade 6. Tolerância ao calor. Por ser uma raça com pelagem densa e originária de uma região fria, os pets não se dão muito bem com o calor em excesso. Para evitar que ele sofra quando o clima está mais quente, deixa tos em dia e não se esqueça de mantê-lo hidratado. Outro cuidado é não fazer longas caminhadas em dias de calor. Prefira horários mais frescos e leve sempre água para o seu pet e repor o líquido perdido durante o passeio. Curiosidade 7. Dois Spitz sobreviveram ao naufrágio do Titanic. Ao todo, havia 12 cães a bordo do Titanic quando afundou. Apenas três desses cães sobreviveram, dois dos quais eram Spitz alemão. Um pertencia a Elizabeth Roteldjud, que se recusou a embarcar em seu bote salva-vidas sem seu companheiro canino. A outra, chamada Lady, pertencia a Margaret Bestenhays, que enrolou cachorro em cobertores antes de levá-la a bordo do bote salva-vidas. Curiosidade 8. O Lulu não é nada silencioso. Se o seu intuito é ter um animal silencioso e que late pouco, o Lulu da Pomerânia provavelmente não será uma opção para você. Apesar da aparência fofa, a raça pode ser bastante protetora e excelente cão de guarda, características que vêm dos seus antepassados. O latido frenético pode ajudar a alertar o tutor em situações de perigo. Curiosidade 9. Adestramento é essencial. Apesar de pequeno, o Lulu da Pomerânia tem uma personalidade muito forte e territorialista. Logo, ele precisa de ensinamentos para conviver com outros cães e até mesmo outros tipos de pet, como gatos e pássaros. Após ser treinado, o animal se torna muito amigável e brincalhão. O adestramento é essencial para que ele se adapte bem aos apartamentos e até mesmo conviva bem com visitas. Curiosidade 10. O Lulu não pode ficar sozinho por muito tempo. O Lulu da Pomerânia é um cãozinho companheiro e que precisa da atenção do tutor, por isso é importante que antes de adquiri-lo, você pense quanto tempo poderá passar com ele e até mesmo quanto de dinheiro está disposto a gastar. O cãozinho não pode ser deixado sozinho por muito tempo, pois pode acabar desenvolvendo um comportamento indesejável. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal, compartilhem e deixem um comentário sobre o que vocês estão achando e sugestões. Até um próximo vídeo!